A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Continuamos a estudar esta obra que muito nos contribui acerca dos conceitos da mediunidade, da obsessão, da prática da reunião mediúnica, que é o livro Reencontro com a Vida, do autor e espírito Manuel Flamengo de Miranda, como médium Divaldo Pereira Franco, da editora Leal. Nós já estamos na segunda parte desta obra e hoje vamos iniciar o capítulo 3, sob o título Autoconsciência e Auto-Obsessão. Então aqui nós temos o convite ao entendimento da realização em si mesmo, das consequências diretamente relacionadas por escolhas dentro de nós mesmos, como somos os causadores ou os artífices do próprio destino. E assim explica o mentor, o processo de autoconscientização do indivíduo é resultado de um vigoroso e contínuo empenho, após tomada a decisão de alcançar a autoiluminação e da vontade empregada para consegui-la. E aqui, meu caro ouvinte, o mentor se refere, já no início, do longo processo da educação de espírito, que parte do esforço, da vontade, do interesse e do contínuo compromisso com os valores do bem, realizando propostas de transformação pessoal pouco a pouco. Então não existe um passe milagroso, não existe uma transformação imediata, não existe a cura por uma mágica realizada por alguém, por um fenômeno. Esse processo é longo, ele é afanoso, ou seja, trabalhoso, e espera de cada um de nós grande empenho a partir dessa autoconsciência. Transitando por níveis diversos de consciência, nos quais são adquiridos novos valores ético-morais, o espírito arquiva nos alicerces da memória o seu inconsciente individual, as experiências que vivenciou, detendo-se naquelas que lhe resultaram mais enriquecedoras, fixando-as com maior veemência. Da mesma forma, são registradas também, e mais facilmente, as atividades que mais se repetiram, mesmo que viciosas e perturbadoras, produzindo condicionamentos poderosos, que se imporão na conduta por ocasião de novos cometimentos humanos. Aqui, meu caro ouvinte, nós temos um parágrafo muito esclarecedor com relação às nossas conquistas pessoais. Tudo que nós realizamos, tudo que nos habituamos, tudo que construímos, que repetimos, e que temos, por força do hábito, a própria escolha realizada, transubstancia-se e registra-se, dentro de nós mesmos, fazendo parte agora do nível de inconsciência. É por isso que nós somos o somatório de todas as encarnações que realizamos no passado. A personalidade atual é o somatório de todas essas vidas, e nós vamos ter essas tendências, vamos ter essa condição de busca, e necessária postura do conhecimento de si mesmo. Porque só nos responsabilizando por si mesmos, por consequências que vivemos hoje, é que teremos a condição de cogitar a possibilidade da mudança. E isso é feito por obra individual. Ninguém vai fazer por nós. Em razão desse fenômeno, ressumam, nas diferentes reencarnações, esses substratos, que emergem em forma de hábitos, e costumes impositivos, que somente a educação moral e o exercício racional de novos anseios, conseguem superar. Nessa condição, faz-se necessário que se busquem novos patamares de evolução, mediante a ideação de questões relevantes, enobrecidas, despertando o eu profundo a fixá-las, ao mesmo tempo trabalhando para vivenciá-las. Então, se não houver predisposição para um aprendizado, se nós não buscarmos saturar nossas mentes de conhecimento e de valores superiores, nós vamos permanecer na estagnação, vamos permanecer nos limites, até onde a nossa experiência julga ter atingido, e, portanto, escravos de si mesmos, desses condicionamentos que nós mesmos estabelecemos. Então, toda essa mudança é um longo processo de trabalho, não existe a urgência nem a condenação para estabelecer esse concurso imediatamente. O que temos que fazer é realizarmos esforço consciente nesse propósito. Eis o caminho a seguir. Acomodando-se, porém, no já conseguido, o ser humano, por largo período no transcurso da evolução, deixa-se arrastar pelos automatismos, até o momento quando as dores o sacodem, rompendo o marasmo a que se entrega. Estagiando nessa fase de fenômenos já conhecidos, amolenta o caráter, desperdiçando as melhores energias no culto das sensações, sem aspirar a mais dignas expressões do sentimento, que se pode engrandecer, propiciando real e duradoura felicidade. Entretanto, em face do vício de qualquer natureza que se acostumou, prefere a mesmice e doentia ao enfrentamento desafiador, que lhe pode modificar a estrutura do comportamento para melhor, embora árduo na sua conquista e de resultados permanentes, distantes do sofrimento. Então, apesar do trabalho e da necessidade desse esforço e constante permanência dentro do propósito, nós temos o mérito da conquista, eliminando as consequências do sofrimento. não se torna imperiosa o único meio de mudança emocional, a presença do sofrimento, porque a atração divina que conduz o espírito à plenitude entulha o dever de melhorar-se, propicia-lhe o entendimento da aplicação do amor como veículo de autorrealização, que, no entanto, desconsidera em razão dos condicionamentos em que se compraz. Essa postura arraigada no inconsciente, agora repetida, dá lugar à cristalização dos sentimentos mais primários, os asselvajados, criando impedimentos à indispensável mudança de atitude para a autorrealização espiritual. Repetidamente, esses comportamentos experimentais, que devem ser superados ao vigor do pensamento que o sustenta, plasmam-se adquirindo vida e passando a assaltar os processos mentais daquele mesmo que os fomenta e preserva, concedendo-lhe vitalidade. Surgem, então, os lamentáveis processos de auto-obsessão. Mas, o que vem a ser a auto-obsessão, meu caro ouvinte? vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. Além das obsessões provocadas por obsessores propriamente ditos, existem as manifestações da auto-obsessão. Vamos recorrer ao instrutor Silas no livro Mensageiros de André Luiz, quando o orientador espiritual afirma todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia em algum lugar, pois a criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida, até que a mácula seja lavada por nós mesmos, com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. Então, temos aí a descrição das fixações mentais, dos hábitos inconscientes que acabam sendo determinantes nos nossos impulsos, nas nossas palavras, nas nossas escolhas equivocadas e infelizes e que nós nos enxergamos atuando de forma equivocada, mas que representam esses recursos que nós mesmos estabelecemos como hábitos e temos que nos esforçar para realizar como transformação pessoal, para nos livrarmos das suas consequências infelizes desse sofrimento. Então, nesses processos nos quais as fixações mentais transbordam em desvio de conduta como resultado do atropelo das ideias doentias e empurrando para depressões, para transtornos obsessivos compulsivos, para síndromes de pânico, para delírios. Em face do impositivo do progresso, o sofrimento autogerado por decorrência da insensatez do calceta, ou seja, aquele que insiste em errar, funciona como escoadoro das emanações morbíficas produzidas, até que a desencarnação generosa desvista-o, recambiando a vida espiritual de onde procede, despertando, amparado pela misericórdia divina, sempre presente em toda parte, podendo reprogramar as futuras jornadas, compreendendo a necessidade de adquirir a autoconsciência. Então, é exatamente isso, meu caro ouvinte. Nós somos responsáveis pelas consequências do que ocorre conosco mesmo. E, geralmente, somos os obsessores de nós mesmos, porque acumulamos hábitos, buscamos equívocos, nos sustentamos no erro por longos períodos e agora vivenciamos essas necessidades de reformulação pessoal. A doutrina espírita nos convida à autoeducação. Então, não vamos ficar culpando terceiros, não vamos ficar procurando responsáveis fora de nós mesmos pelo mal que nós sentimos e precisamos modificar em nós mesmos. Porque pode ser que o obsessor venha a ser a nós mesmos. Vamos continuar com esse raciocínio da autoconsciência e da autoobsessão já já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos abordando o livro Reencontro com a Vida de Manuel Fluminense de Miranda Espírito e Médio Divaldo Pereira Franco Editora Leal Estamos no capítulo três da segunda parte abordando os conceitos de autoconsciência e auto-obsessão e estamos vendo que a auto-obsessão ela é superada ela é desvencilhada quando estabelecemos a autoconsciência quando buscamos a iluminação interior quando nos determinamos no bem quando estabelecemos o uso da vontade e o interesse de crescer de progredir de servir e aprender a amar com Jesus para reformular nossos conceitos reestabelecer novos rumos e fazer nascer o homem novo dentro de cada um de nós somente quando a possua a autoconsciência é que se lhe torna factível experimentar reais modificações na estrutura do comportamento continua afirmando o mentor em face das informações contínuas em torno da responsabilidade do dever decorrentes da lógica adquirida bem como do conhecimento da realidade essa conquista no entanto somente é possível mediante o exercício da reflexão da investigação dos pendores morais correlacionando-os com as infinitas possibilidades de aquisição do equilíbrio e da paz como fazer isso meu caro ouvinte uma boa leitura vamos buscar nas obras subsidiárias da doutrina espírita da psicografia de Francisco Cândido Xavier dos diversos autores que por ele psicografaram por Divaldo Pereira Franco por Ivone do Amaral Pereira as obras de Leão Deni as obras de Pedro de Camargo são irmãos superiores que vem nos ampliar horizontes de entendimento mesmo que as ideias deles ainda não sejam as nossas aos poucos nós vamos saturando as nossas mentes e sentindo o quanto esses horizontes novos de entendimento podem nos ajudar a fazer novas escolhas uma vez que reformulado o pensamento a reformulação do caráter das palavras e das atitudes passa a ser uma consequência natural à medida que a autoconsciência desperta eliminando ou levando a superar-se as tendências à acomodação a repetição do esquema do prazer em detrimento dos compromissos em prol da libertação dos vícios mais amplas possibilidades se apresentam favoráveis à harmonia pessoal então nós temos que substituir uma cultura por outra um hábito pelo outro desde que reconheçamos que essa cultura e que esse hábito está nos levando a uma situação de prejuízo moral sucede que o progresso multiplica-se sempre por si mesmo quanto mais se avança em relação às conquistas morais mais fáceis se tornamos futuros cometimentos da evolução porquanto cada percurso emocional vencido faculta passos mais audaciosos que devem ser dados em relação a novas posturas na fase anterior quando a mente repete os clichês da sensualidade dos impulsos primitivos a ideação condensa vibriões psíquicos e formas pensamento que nutrem o paciente com as energias enfermiças de que são portadores ao tempo em que são mais vitalizados pelo próprio num círculo vicioso e afligente quando se prolonga esse comportamento doentio a desencarnação faz-se dolorosa e o despertamento espiritual ocorre na psicosfera perniciosa transformando-se em terrível flagício do qual o espírito sofre a agressão dessas ideações perversas que o ameaçam de consupção como se fossem seres reais autônomos que se lhes transformam em demônios inomináveis então aqui o mentor está explicando a criação das formas de pensamento que passam a ter vida própria como se existissem e fossem realmente pessoas mas é a construção da força mental de cada um de nós cujas aparências movimentos odores e cores sons estabelecem conexão vibratória conosco mesmo nunca será demasiado convidar-se a criatura humana à disciplina mental ao saudável direcionamento das construções psíquicas salutares porquanto criador como é o pensamento é fonte inesgotável de energias específicas que procedem do espírito e para ele retornam é muito comum esse tipo de auto-obsessão no qual se debatem incontáveis espíritos em ambos os planos da vida sem dar-se conta da sua autoria infeliz no processo afligente as imagens exteriorizadas pela mente viciosa retornam vibrantes e contínuas estabelecendo-se automaticamente um processo de contínua vitalização o mesmo ocorre em relação às ideações superiores nas quais os sentimentos se renovam e crescem ampliando as possibilidades e integração do pensamento cósmico mediante portanto a educação dos pensamentos substituindo-se sempre aqueles que são torpes e perturbadores pelos benéficos de todos conhecidos arquivam-se nas camadas da subconsciência a princípio para logo transferir-se para o inconsciente profundo de onde emergirão expressões de alegria saúde e paz a autoconsciência é patamar seguro e elevado no qual o pensamento adquire o nível intuitivo situando o espírito em uma faixa vibratória que torna o indivíduo um ser interexistente porque embora mergulhado no corpo físico participa da realidade espiritual de onde se originou a saúde mental e moral portanto é conquista que se deriva da aquisição da autoconsciência da auto iluminação e chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro mediunidade e sintonia pelo espírito Emmanuel psicografia de Francisco Cândido Xavier o capítulo 3 examina o teu desejo mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura médium por essa razão não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização segundo o tipo de luta a que se subordina acharás o que buscas ensina o evangelho e podemos acrescentar farás o que desejas assim sendo se te relegas a maledicência em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam a injúria e a crueldade se te detens na caça ao prazer dos sentidos cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão se te confias a pretensa superioridade sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados em pouco tempo te farás canal de insensatez e loucura todavia se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz guiando-te às aspirações para as vitórias da alma examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos porque onde situares o coração aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte auxiliando-nos na libertação de espírito pelas luzes do entendimento do evangelho então vamos saturar nossas mentes nosso conhecimento com os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos de seus mensageiros em o evangelho segundo o espiritismo em o livro dos espíritos em o livro dos médiums na gênese no céu inferno pois a base de toda a estrutura de conhecimento do espiritismo tem que ter início no pentateuco kardeciano a partir daí nós vamos fazer com que horizontes novos se estabeleçam em nossas vidas com muita propriedade para que então possamos fazer essa distinção de valores entre o bem e o mal para passarmos talvez pela fieira da ignorância mas jamais nos acompliciarmos com as consequências do mal que nós criamos para nós mesmos e em nós mesmos então que Jesus nos abençoe e que possamos fazer como no Pai Nosso livrai-nos de todo o mal Senhor o mal que existe dentro de cada um de nós um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão o porquê Legenda Adriana Zanotto